E aí meus parças, como vocês estão? Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Adorado e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer um desenhado gráfico cheio de ondas, cheio de retas, cheio de coisas e afins. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e um comentário pra ajudar no engajamento. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram. E é isso, vamos logo pra esse vídeo! Ontem eu fiz esse delineado aí azul, meio verde, bem gráfico, bem louco, pra fazer alguns vídeos pro TikTok. E aí eu postei lá no meu Instagram e muita gente, assim, muita gente, quatro pessoas, pediram pra eu fazer um tutorial de como que faz esse delineado gráfico. Então eu trouxe aqui pro meu canal. E, gente, vocês podem fazer de qualquer cor que vocês quiserem. É bom mesmo fazer colorido, porque fica mais, né, chamativo. Mas pode fazer preto, pode fazer branco. Branco fica lindo, meu Deus! Mas hoje eu vou fazer rosa, eu vou fazer com essa paleta aqui, ó, da Louis Ansi. Eu vou usar essa cor aqui, que ela é bem neon, esse rosa bem neon. E vou usar esse pincel aqui, ó, que eu comprei na Shein. Ele é bem fininho, parece aqueles pincéis de unha. Eu testei aqui os riscos dele, ó, pra ver como é que ia ficar mais ou menos o risco do delineado. E é isso, vamos logo começar o nosso delineado. Uma dica pra quando você for fazer esse tipo de delineado, ou então fazer uma sombra mais pigmentada, você molha a sombra. Então eu vou molhar com essa bruma aqui, ó, que ela é toda no glitter. E aí eu vou dar só um tchá, assim, nela. E aí eu vou pegar o produto e fazer o delineado. Fica molhadinha ela, tá vendo? E aí eu vou pegar o pincel, vou passar aqui, e aí sai a cor mais pigmentada. Olha esse rosa. Meu Deus! Mais um dia com o nosso espelhinho quebrado, né, mores? Vou chegar mais perto. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma oração, pedir pra Deus nos abençoar. Porque, gente, não adianta pra fazer delineado, ainda mais delineado gráfico. Pode ter técnica, pode ter anos de treino, é complicado. Então faz uma oração que vai dar certo. E aí eu vou começar a fazer como se fosse um delineado normal, sabe? Puxando aqui, ó, o cantinho e vindo. Faz aqui também o gatinho, ó. Gente, olha que cor linda esse delineado vai ficar. Vou aqui fazer do outro lado. Queria saber se vocês gostam de vídeos assim, mais curtinhos. Ou se vocês preferem aqueles vídeos maiores de 10 minutos, 13 minutos, 12 minutos, por aí. Então comenta aqui embaixo. Precisa fazer essa cara feia pra fazer o delineado, minha filha? Uma dica pro seu delineado ficar simétrico no gatinho. Você vai ficar bem de frente assim, ó, e olhar e faz. Agora eu venho aqui pintando. Ó, ficou assim o delineado, ó. Até agora ele ainda é um delineado normal, simples. Mas é agora que a gente vai começar a fazer loucuras. Agora eu vou fazer uma linha puxando daqui pra dentro. Só que não no formato arredondado, e sim no formato reto. Pega aqui na pontinha e vai subindo reto. Assim. Olha que lindo! Quem amou? Do outro lado. Assim. Eu achei que tá bem diferente um do outro, ou não? Vou deixar assim mesmo. O próximo traço, você vai pegar daqui de baixo e vai trazer uma linha reta assim, ó. Pá. Entendeu? Ó, você vai pegar daqui e vai vir pra cima assim, ó. Agora aqui do outro lado. Ficou assim. Achei que tá lindo. Gente, agora eu vou só passar um iluminador aqui, antes da gente fazer o delineado, que ele vem até aqui entrando, né? Então eu vou passar o iluminador aqui. Agora a gente vai fazer como se fosse aquele Foxy Eyes, né? Que é os olhos de raposa. E a gente vai entrar com esse delineado aqui pra dentro. Aqui no cantinho da lágrima. Pega daqui de cima e vem descendo. No delineado que eu fiz ontem, o azul, vocês podem ver que tem dois traços aqui. Só que eu não gostei, achei feio. Então a gente vai fazer só um mesmo. Esse traço aqui a gente vai puxar e encontrar o de baixo. Fiz aqui os dois olhos. E assim, gente, se vocês quiserem parar por aqui, já pode ser feliz com essa maquiagem. Mas se você quer arriscar, estragar ela, ou então deixar ela mais bonita, a gente vai fazer o próximo passo, que é um risco, que ele vem daqui e sai aqui. Na verdade nem eu queria fazer, porque eu tô achando tão bonitinho, eu tô com medo de estragar. Ó, calma. Vou pegar daqui. Ai, meu Deus. Que bem, Deus Pai, tudo poderoso. Até que deu certo, só que eu fiz muito fino, então eu vou engrossando ele até ficar do jeito que eu quero. Essa maquiagem, ela tem um plot twist. Por quê? Quando você faz o rímel, ou então quando você coloca os cílios, enfim. Ela fica mil vezes mais bonita. Então eu vou na fé que os cílios vão ajudar aí. Nossa, esse ficou lindo! Olha o tanto que esse lado ficou lindo. Bem de perto pra vocês verem. Tudo bom? Vou usar esse rímel aqui, que inclusive já tá no fim do fim do fim. Mas eu vou raspar aqui o restinho que ficou. E aí eu volto com o resultado final. Gente, esse foi o resultado desse delineado gráfico. Passei um lápis branco aqui na... Linha d'água. E também passei lip tint e o rímel, né, claro. E eu amei muito, cara. Olha essa maquiagem. É bom às vezes a gente dar uma mudada, fazer umas coisas loucas, umas coisas doidas. Sair mesmo daquele esfumado básico, que todo mundo sempre faz. Primeiro porque a maquiagem é uma arte, então você pode fazer tudo que você quiser no seu rosto com ela. E também pra você se ver de um jeito diferente. Tipo, eu nunca tinha me visto assim, com esse delineado. Tipo, sei lá, não sei. Muda um pouco o rosto, não sei explicar. Mas é isso, eu gostei muito desse delineado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. E deixa um comentário pra ajudar no engajamento. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.